Vambora, filha. Tchau, Robson. Caloteiro. Peraí, filha. Tá vendo esse cartaz aqui? O quê? O que tem no cartaz? Vende-se casa no bairro Jardim Fundo Laço. 590 número. Filha, é dentro da região da nossa antiga casa. Sério? Nossa. O que você acha da gente ir lá comprar? Sobrou dinheiro? Sobrou? Quanto tem dinheiro? 4 mil. 4 mil só? Mas não era 10 mil? É. Olha o carro que aquele Ego me devolveu. É esse nosso novo carro agora. Não, não. Esse carro não é nosso, não. É o carro da moça que foi ali no mercado. Não pode roubar o carro. Não mente. Cala a boca, Amanda. Nós vamos pegar esse carro emprestado. Vem logo. Para de besteira. Não, a polícia vai pegar a gente. Vamos, vamos. Vamos com a pessoa ver. Ai, não, não. Não, não, não. Não tem nada disso, não. Ali, eu tenho uma pressão dando de carro. Nossa senhora, a moça tá ali. Vai. A moça tá ali. É melhor a gente... Tá, vai, acelera. A polícia vem atrás. Sim. Então acelera, mas o carro não é bom igual o nosso último, não. Ah, tá. Mas o carro é bonito também. Tá, vai. Ah, filha, tem gente morando ali mesmo. Tem. Deixa eu ver. Ah. O quê? É aquele menino. Pera aí. Esse menino é o novo dono. É. Minha moça. Ô, filha. Essa é a casa nova. Essa? Mas você já comprou? Você nem comprou? Deixa eu falar com o moço. Moço, essa casa aqui, ó. É o seu avô pra... Pode ser? Pode ser. Toma aqui a chave. Obrigada. Toma aqui o dinheiro. Eita, o moço, ele me conhece. Me conhece? Vamos entrar, filha. Tá bom. Nossa, tá tudo escuro. Tá tudo escuro, pai. Ai, a gente tem que pagar a conta, paga a conta, filha. Pagar a conta? Não tá sentindo, não? É. Não, tem que pagar. Você não paga a conta, pai. Nossa. Não, você que paga. Eu não pago, não. Eu não pago, não. Não tenho dinheiro. Então, deixa eu te dar o dinheiro. Pronto, paga aí. Tá, assim, vamos. Deixa eu tentar agora. Aê. Nossa, tá escuro ainda. Que lugar feio, sujo, cheio de tétano. Olha, tem uma televisão. Olha, tem uma televisão. Pequena, né? Sim. Ai, filha. Filha. Oi. O que você acha da gente espionar? Oi. Tá, tá virado. O que você acha da gente espionar o novo morador da casa? Não, pai. Não pode. Não pode, né? Ai, tem uma pessoa aí, pai. Deixa eu te contar. Tem uma pessoa aí, pai. Não vamos abrir, não. Pode ser bandido. Filha, agora a gente tá imune... Ai, filha. Ai, que susto. Pera, filha, você tá agarrada na parede. Aí, deu, deu. Ai, meu Deus do céu. Filha, dorme um pouquinho que o papai vai procurar emprego, tá? Eu tô com fome. Tá com fome? Aham. Filha, mas aqui na... Deixa eu ver se na geladeira tem alguma comidinha. Hum. Tem, filha. Tem uma maçãzinha. Ai, tá bom. Cadê? Toma. Aqui, ó. Filha, eu acho que tem um lugar que a gente pode ir pra psiquifá. Artura. Como? Aonde? Ou assaltar o mercado e ir pra casa da Mila. Casa da Mila? Mas a Mila, eu acho que ela tá viajando. Tá? Aham. Tá viajando. Nossa, esse banheiro é fedido. Credo. E não tem descarga. Não tem descarga. Nossa, uma mão aqui, pai. Deixa eu te contar. Olha só. Ai, filha, deve ser teu antigo morador que faleceu aí. Meu Deus do céu. Não quero ficar nessa casa, não. Eu não. Então, olha, filha, que passa o unicórnio. É, isso é o bom. Mas essa casa não é bonita, não. Tá bom. Filha, eu vou procurar emprego. Você quer ficar em casa? Sim, eu vou ficar te esperando. Vai lá. Tá bom, vou ir lá. Tá, pai. Não deixa esse homem entrar, não. E tranca a porta. Vou não, vou de carro, tá? Tá bom. Vou dar toque-toque nas portas. Tá bom, tchau. Tá. Ai, gente, agora o papai perca a bala e eu tô sozinha em casa. Gente, olha essa televisão. É muito pequena, mas pelo menos tem como eu ver desenho. Tá, vamos ficar sentada aqui. Ai, gente, tem alguém lá fora? Ah, não. Só tem uma menina ali fora, mas ela tá parada, gente. Eu vou entrar. Porque vai que aparece alguém aqui, né, gente? Então eu vou assistir desenho. Vem. Tá, vamos lá. Que casa é essa, feia? Meu Deus, que casa estranha. Tá toda suja. Quem mora aqui dentro? Tá bem pertinho da minha casa. Deixa eu ver quem mora aqui dentro. Eu vou bater aqui na porta e vou ver quem tá aqui, né? Porque, meu Deus, que casa horrível. Ai, gente, tem alguém bater na porta. Quem será? Ei, vai, abre a porta. Eu quero entrar, hein? Mila, você já voltou na passagem? Meu Deus. Ah, o que você tá fazendo aqui? Ai, Mila, o meu pai perdeu o emprego. Oi, a gente mora aqui nessa casinha agora. Não, mas a sua casa é feia. Agora eu preferi a outra. Não, essa casa não é feia não, Mila. É sim. É nada. Tem até mato. É, mas... Eu não quero mais ser sua amiga. Por que não? Sua casa é feia. Não, não. Porque você virou pobre. Não, olha só esse peixe. Olha só a roupa, tá toda rasgada. Tá muito feia. Então me empresta uma roupa. Não, eu não vou emprestar roupa pra você. Por que não? Por que não? Você tá suja, minhas roupas estão limpas. Eu não vou fazer isso. Ah, Mila. Olha só, eu só vou tomar banho. Aí eu vou ficar limpinha. Mas cadê o chuveiro? Mas o chuveiro tá sujo. Não, tá sujo não. Tá sim. Olha, tá limpinho. Eu achei muito feia a sua casa. Eu não gostei. É sério, amiga. Ah, por que? Porque eu não sei. Por que você tá morando aqui mesmo? Você tinha uma casa enorme. É, mas meu pai gastou dinheiro tudo. E aí teve que vender a casa. Ai, mas também o seu pai é um bestão. E você também. Não, não sou eu não. Gente, que esboza é essa? Tá dentro da minha casa e a porta tá aberta. Eu vou comer uma banana. Ah, tá fechada. A sua fruta preferida. Eu não quero comer banana. Não, vai comer banana. Mas eu não quero. Chega, chega. O que é isso? O que tá acontecendo? O que, pai? Sua filha tá me dando uma banana suja. Olha isso. Olha, você tá com medo. Não, tá suja. Passou em forma só. Banana horrível. O rato passou em cima dela. Que nojo. Passou da sua mão. Você me deu uma banana sua. Não, só tem essas moscas. Fica saindo doce. A minha casa é feia. Mas é mesmo. Não, não é não, né, pai? Não, é linda. Sim, é bonita. A casa não é linda. Você sabe. Tem até um matinho aqui, ó. Esse mato cresceu porque a Amandinha fez um trabalho da escola que ela pra plantar dentro de casa. Mentira. Mentira que não tem só esse mato. Tem esse. Olha só. Amanda. Eu acho que você deve fazer suas necessidades nesse mato. Só um minutinho, só um minutinho, Mila. Amanda, Amanda, não fala nada de escola que ela é da sua sala. Ela vai achar que eu tô mentindo. Fez sim. Foi pro professor. Mandou na online. É a D. Ela tá vendo lá no computador da casa vizinha. Sim. Não, porque eu também tenho um alô online e ela não disse nada. Disse sim. Ô, Mila, deixa aqui na caminha. É macia, olha. Eu não quero dormir na sua cama. A minha é muito mais bonita. Ela é rosa. E também o coxão é... Pera aqui, Mila. Sabe aqui, nojenta. Tá cheio de rato, vai. A casa tá ruim. Eu não quero ser amiga. Você tá brigando comigo. Eu vou falar pra minha mãe que você tá brigando comigo. Eu vou contar do meu pai que você tá falando que a casa é feia. Vai embora. Não quero você aqui mais. Fria mesmo. Você nem mãe tem. Você nem mãe tem. Que toda vez que você fala dessa mãe, é isso que não existe. Falsa. Rorosa. Mentira. Ela me brilha muito. Por isso que eu tenho muitas coisas. Vai embora. Olha só. Vai. A porta tá aberta. Eu acho que você deveria comprar coisas pra sua filha. Roupa nova. Porque essa roupa dela tá toda furada. Tchau. Não, tchau. 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 Dessa casa. Você não vai mais precisar. Tá bom. Vou lá trabalhar mais pra conseguir mais dinheiro. Boa noite. Boa noite.